No vídeo de hoje eu quero propor pra vocês 12 looks incríveis com um vestido chemise. E a propósito, todas as mulheres podem ter um vestido chemise, porque é um vestido que nunca sai de moda, ele é eterno e combina com todo tipo de corpo. Primeira proposta, um look super casual para o verão. Você pode usar uma chemise midi ou longa com uma rasteira, um chapéu de palha ou um chapéu, gente, independente se ele é de palha ou não, fica muito bonito e traz uma proposta super casual. Porque o vestido chemise, ele é um vestido mais elegante e sofisticado. Quando você coloca uma rasteirinha dourada, por exemplo, como eu coloquei aí, com um chapéu, colocando cinto ou usando uma própria faixa que vem com a chemise, fica uma proposta muito bacana pro nosso verão e o nosso alto verão também. Segundo a proposta, você pode usar um vestido chemise no seu ambiente de trabalho. Aí você pode acrescentar outros tipos de acessórios, como por exemplo, se você trabalha em um ambiente que é bem formal, você poderia colocar um escarpão preto, pode colocar uma sandália de salto alto, né, como eu coloquei aí, preta também. Você pode fazer o parzinho com o cinto, ao invés de colocar uma bolsa preta, você pode colocar um cinto preto com a sandália preta em uma chemise mais clara, uma chemise mais escura, você consegue dar uma fechada um pouco nesse look, ou melhor, nessa proposta, justamente pra ficar um look mais cara de trabalho. Então, a chemise, ela também vai pra um ambiente de trabalho. Ah, Lê, mas eu não trabalho de salto no meu trabalho. Eu poderia colocar, de repente, uma sapatilha, até mesmo um moco assim com uma chemise, claro, minha amiga, desde que seja sempre uma proposta mais de emprego, mais de ambiente de trabalho. Nada de pedraria, nada de dourado, porém, trazendo esses detalhes com carinha de trabalho. Outra proposta que eu digo que é um look com toque de sofisticação, é você usar a chemise. A chemise, para quem não sabe, ela literalmente é um vestido camisa. Ela tem gola, ela abre toda na frente, ela tem manga longa. E aí, quando você abre até a metade, colocando uma calça por baixo, uma calça jeans, no caso, é um look muito estiloso e sofisticado. Gente, se você é uma mulher que quer dar um toque de sofisticação com sua chemise, faz essa proposta e depois me conta. Usa ela meia aberta, com a calça jeans por baixo. E aí? E aí vocês vão ver só. Faz e me conta. Para você que é uma mulher mais minimalista, como você pode deixar um look com vestido chemise minimalista? Literalmente, colocando quase nada, gente. A proposta que eu trouxe para vocês é, por exemplo, um tênis branco, uma bolsa da cor da chemise e pronto. Porque o estilo minimalista tem essa pegada do menos é mais. Então, não vai ter muito colorido, não vai ter a pedraria, não vai ter o dourado. Às vezes, nem a palha, nem uma bolsa, nem um chapéu. Mas vai ter um bom tênis, uma boa bolsa basicona, que conversa ali com a chemise e tá tudo bem. E fica lindo uma chemise no estilo minimalista. Leia, eu quero deixar essa chemise mais chique, mais sofisticada, mais elegante. Olha, você pode, por exemplo, acrescentar acessórios. Eu coloquei um cinto que tem uma corrente dourada. Poderia ser um cinto com pedraria. Poderia ser um cinto dourado de correntes, por exemplo, que está muito em alta. E aí você coloca uma bela sandália com o peito do pé livre para um casamento. Uma chemise, meninas. Óbvio que ela vai para um ambiente de casamento. Você pode colocar aí também uma klutz. Fica linda com essa proposta mais luxuosa da sua chemise. Então o interessante é adicionar acessórios. Por exemplo, se você é uma mulher que pode usar um brinco, um brincão dourado lindo, uma bela pulseira, um colar. Porque você abre alguns botões, cria um decote V proposital. Pronto! Você já está extremamente arrumada, linda para um casamento com a sua chemise. Esse look eu chamo de casual chique. Que é você usar uma chemise com uma jaqueta jeans mais curtinha, coloca um par de sapatilhas e vai ser feliz, minha amiga. Bem, eu gosto muito dessa proposta porque quebra um pouco. No meu caso, a minha chemise é de seda. Então quebra um pouco isso, sabe, gente? Se você tem, por exemplo, uma chemise de cetim, também quebra. O jeans, ele tem esse poder de dar uma quebrada, de tirar muito glamour da roupa e trazer mais para o dia a dia. Tirar o glamour do look, no caso, e trazer para o dia a dia. Então o que você pode fazer? Usar, sim, com uma jaqueta jeans mais curta, uma sapatilha, de repente, cor da sua pele, que nós conhecemos como nude, e tá pronta para arrasar e bater perna, e sair com sua amiga, e sair com o marido. Enfim, fica lindo, tá? A chemise com uma jaqueta jeans. O bacana é você puxar um pouco as mangas da chemise para que não apareça. E aí só deixar a jaquetinha jeans por cima, tá tudo certo, tá estiloso e super arrumado. Outra proposta extremamente chique, eu coloquei aqui, gente, um look de outono. Mas eu acredito, se você for uma mulher, por exemplo, que tem, que exerce uma função na igreja, a sua igreja tem um ar-condicionado, mas vocês vão entender por quê. O blazer alongado por cima da chemise. Gente, eu, quando montei esse look, eu não acreditei. Ficou muito chique, ficou muito elegante. E aí eu coloquei com uma bota que eu tenho, que brinca com a cor da minha chemise. Mas, por exemplo, poderia ser um escarpão cor da nossa pele, e poderia também ser, gente, eu coloquei aí um blazer xadrez, mas poderia ser um outro blazer que brinca com a cor da sua chemise. O blazer alongado por cima da chemise é sofisticado. É um look muito estiloso, arrumado. Dá para um casamento também esse look, tá, gente? A proposta é um ambiente um pouco mais frio por causa do blazer. Principalmente agora, né, eu falo aqui para as minhas leitoras do sul, que ainda estão sentindo um pouquinho de frio, e para a leitora que eu tenho fora do Brasil, a chemise fica perfeita com o blazer alongado, com casacos alongados como um trench coat também. Essa proposta aqui é muito perfeita para você que ama vestido, mas eu posso te pedir, por favor, só um joia. Não deixa de dar um joia, não pula essa parte do vídeo não, gente, porque o YouTube não está entregando conteúdo para vocês. Quando você dá um joia, ele entrega o próximo vídeo para vocês. Não deixa de se inscrever e nem de ativar o sininho. Não deixa de compartilhar para aquele grupo de amigas que você sabe que ama vestido chemise, e que combina com todo tipo de corpo. E também não deixa de me seguir no Instagram, arroba leoliveiracruz, te espero lá. Gente, eu consegui montar um look com a minha chemise, toda aberta por cima de um vestido longo. Agora, vamos lá. A minha chemise, ela fica ali naquele tamanho de longo, tá? Então ficou uma proposta interessante. Eu não indico uma chemise midi com vestido longo, mas um vestido midi com chemise midi aberta, uau! Gente, espetacular! Agora, esse tipo de look é só para as mulheres que não têm medo de ousar. Se você tem medo, amiga, achou estranho? Nem precisa perder o seu tempo, pula para o próximo. Porque realmente, são só para as mulheres que encaram o desafio de ser diferente de outras mulheres. Tenta na sua casa essa proposta como uma segunda peça, depois me conta também. Para uma primavera mais fresquinha, por exemplo, hoje eu estou aqui na primavera gravando para vocês, tá frio lá fora, meu ar-condicionado, gente, nem tá ligado. Eu conseguiria usar uma chemise com um tricôzinho leve por cima. O bacana do tricô é que, no meu caso, ele tem um decote V, e aí nós podemos deixar aparecendo a gola da chemise. Lê, de onde é a sua chemise? A minha chemise é de uma loja internacional, mas vamos fazer o seguinte? Eu vou deixar links de chemise midi e longa na descrição deste vídeo. Tudo bem? Eu acredito que vocês vão amar e vocês vão poder comprar com mais tranquilidade. E aí, coloca com tênis, pode colocar com uma sapatilha, fica bem bacana. Com um mocassin também, gente. A proposta é você fazer uma sobreposição por cima do vestido chemise, dobrando um pouquinho aí a barra do tricôzinho. Pronto. Essa é a proposta deste look. Outra proposta, eu botei aqui look para sair com amiga. Você pode usar esse vestido chemise com uma anabela, uma espadrilha, porque nunca sai de moda. Aliás, eu tenho um vídeo neste canal mostrando as anabelas que estão na moda. Vou deixar no card, vou deixar no final deste vídeo e vou deixar link na descrição também. Tudo bem? Fica lindo com chemise. A proposta é você usar uma chemise com espadrilha e com anabela e uma bolsa de palha. Eu não poderia deixar de usar uma bolsa de palha. Ah, no meu caso, como eu não tenho, tá gente, espadrilha, eu não tenho a anabela ainda, eu comprei, mas aí veio um número errado, aí eu tive que trocar. Enfim, eu usei com uma sandália que amarra no tornozelo, já que a maioria da espadrilha e anabela amarram no tornozelo. Então a proposta pode ser para essa sandália que amarra no seu tornozelo também. Coloquei a bolsa de palha, amiga. E eu amei esse look e você vai amar com certeza também. Como eu dei a proposta ali, como uma segunda peça, ela toda aberta, com vestido, vou deixar uma proposta aqui, claro, para as mulheres que amam calça. Que tal um look monocromático e a sua chemise por cima, longa ou midi? Na verdade, gente, essa dica eu vou deixar mais para as chemises longas, tá? A proposta fica muito mais bonita com chemise longa e um look com uma pantalona por baixo, com a blusa da mesma cor da pantalona ou cor próxima e fazendo essa linha na vertical para te alongar baixa, por exemplo, visualmente. Para te afinar, você que está acima do peso, visualmente. É uma proposta bonita até para um casamento, se você não quiser usar um trench coat, um blazer alongado. Usa a chemise aberta por cima desse look monocromático com calça pantalona, com calça com caimento reto. Você pode escolher uma calça que cubra o calçado, principalmente para o ambiente de festa. Vai ficar muito bonito. E deixei para o final também, para dia frio. Aquele dia de doer os ossos, gente. Fato. Você pode colocar aquele tricô bem pesadão, mais curtinho, por cima da sua chemise. E aí, qual foi a proposta do meu look? Eu quis quase um look monocromático. Vocês podem reparar o off-white com gelo. E coloquei uma bota de cano longo, de cor diferente de todo o look, para a bota chamar atenção. Porém, você pode reproduzir esse look com outras cores, minha amiga. Esse look é uma proposta para dia frio. Você pode colocar meia calça grossa por baixo aí do vestido, né? E por dentro da bota de cano longo. Você pode colocar golinha... golinha não. Você pode colocar uma blusa de manga comprida, bem justinha, por baixo da chemise, por baixo do tricô bem pesado. Pode colocar um cachecol da mesma cor do tricôzinho. Pelo menos eu faria isso para ficar um look bem harmonioso visualmente e super sofisticado. Eu quero frio para usar esse look, gente. De verdade, quero mesmo. Olha, é o melhor vestido da vida. E você, minha amiga, independente do seu tamanho, independente do seu peso, chemise fica linda. Beijo. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, tchau.